Olá! Deus te abençoe, tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante. Você já me conhece, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREIA, CREIA Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Estou gravando este vídeo porque amanhã, exatamente dia 31 de outubro de 2023, amanhã é comemorado em muitos lugares do mundo. A festa dos mortos, a noite de Halloween, o dia de Halloween, enfim, muita coisa acontece, né? E como cristãos, o que você acha? Você acha que a gente deveria celebrar esta festa? Então teria muitas questões que nós poderíamos levantar aqui hoje. Então, um cristão de verdade deve participar da festa de Halloween? Qual deve ser a nossa atitude com relação ao Halloween? Devemos ignorar? Devemos atacar? O que nós devemos fazer? Como cristão, existe alguma maneira de acomodar esta festividade nas igrejas cristãs? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você preste muita atenção, quero que você, se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, deixe lá o seu like e, por favor, divulga isso, tá bom? Porque muita gente amanhã vai estar sendo enganada pelo diabo. Então vamos analisar aqui o Halloween e os seus antecedentes. Então, a festa de Halloween, a sua origem, como Halloween foi introduzido dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, vamos analisar aqui dentro de uma perspectiva bíblica, como o cristão deveria agir com relação a essa festividade. Então, o Halloween, eu diria que ele foi introduzido, né, ele tem a sua origem na antiga cultura das religiões dos celtas. E os celtas viveram lá, né, no norte da Europa. Então, a religião dos celtas vem da Irlanda, vem também da Grã-Bretanha, França, e essa religião, ela estava ligada a inúmeros deuses pagãos, sim, inúmeras divindades pagãs. E também ao reino espiritual, a gente não pode negar nisso. Então, nós veremos que o Halloween é, obviamente, um dia pagão enraizado aí nos seus piores rituais. E não podemos nos esquecer do que a palavra de Deus diz. A Bíblia Sagrada exorta os cristãos a não participarem das obras infrutíferas das trevas. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 11, manda nós reprovarmos essas obras infrutuosas das trevas. Então, embora o Halloween, eu diria, de hoje, né, possa ser considerado um tanto diluído, né, não há nele nada que honre o Senhor Jesus Cristo. É um dia de sacrifícios pagãos. E olha que eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos neste período. Estamos indo para uma cidade distante de Los Angeles, e passando nesta cidade vindo de São Francisco, nós vimos ali, e era noite, a cidade totalmente apagada, praticamente todas as casas estavam comemorando o Halloween. Foi incrível aquilo para mim, porque foi uma experiência diferente, né? Toda a família fantasiada, as casas abertas, as crianças com seus baldinhos lá, pedindo doces, né? Enfim, a gente presenciou isso, também tive a oportunidade de realizar um trabalho de evangelização no México, porque no México nós temos o dia dos mortos, que começa a partir do dia 31, o dia dos mortos. Então, a palavra de Deus tem uma advertência para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, meus irmãos, eu digo que tudo que os gentios sacrificam, eles sacrificam a demônios, e não a Deus. E Paulo diz assim, eu não quero que vocês sejam participantes dos demônios, da mesa dos demônios. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 20. Muito bem, agora vejamos mais detalhes sobre a celebração de Sanhaim, que eventualmente se fundiu aí em outras celebrações, no que hoje nós chamamos de Halloween. Então, nós vamos ver também esta ligação com o ocultismo em geral, tá bom? A gente sabe que os celtas, eles consideravam, então, o dia 1º de novembro, como o dia da morte. Por quê? Porque as folhas, elas caíam, elas escureciam mais cedo, e aí as temperaturas também caíam. Então, ali, né, as folhas caíam, e nesse dia, também escurecia mais cedo, e aí as temperaturas caíam bastante. Bom, os celtas, eles acreditavam que Muc-olá, o seu deus do sol, estava perdendo a força. E Samain, Samhaim, né, o senhor dos mortos, como eles usavam aí, estava derrotando o deus sol. Interessante, né, porque, além disso, eles acreditavam que, em 31 de outubro, Samhaim reunia os espíritos daqueles que haviam morrido no ano passado. E esses espíritos, então, foram confinados a habitar corpos de animais durante o ano passado, como punição por seus atos perversos. Então, o senhor dos mortos, permitiu-lhes regressar à sua antiga casa, para visitar os vivos na véspera do festival de Samhaim, que seria 31 de outubro. Então, de acordo com esta religião, o dia anterior a Samhaim, 31 de outubro, é o último dia, é o último dia do ano, da temporada do verão, sendo o dia seguinte o Samhaim, que seria o primeiro dia do inverno. Primeiro de novembro, primeiro dia, o ano novo, e aí, esta localizada, então, entre as estações, ou anos, fez Samhaim um dia muito especial. Os sacerdotes druidas, eles lideravam as pessoas em um culto diabólico, onde cavalos, gatos, ovelhas negras, bois e outras oferendas, eram, por sua vez, agrupados, colocados em gaiolas de madeira e queimados até a morte. Então, esses sacrifícios incluíam também prisioneiros de guerra, criminosos condenados, e isto foi feito para apaziguar o Samhaim, que seria, então, para evitar que os espíritos os prejudicassem. É claro que Halloween sempre foi uma celebração da morte. Agora, de onde vem, de onde, né, eles conseguiam os sacrifícios? Os sacerdotes druidas e o povo iam de casa em casa, pedindo lá bezerros gordos, pedindo ovelhas negras, pedindo outras coisas, como legumes. E aqueles que deram, receberam a promessa de prosperidade. E aqueles que se recusavam, foram, então, amaldiçoados e ameaçados. Então, quando você distribui doces no Halloween, você está honrando uma prática diabólica de oferecer sacrifícios a falsos deuses. E, é claro, cometendo a idolatria. Aí eu te pergunto, você acha que o Senhor Jesus participaria de algo assim? Pensa um pouco. Então, é muito tradicional e a gente teve também oportunidade de visitar plantações e mais plantações de abóboras. Agora, as abóboras iluminadas na noite de Halloween representam o quê? Representam aqueles espíritos condenados. Queriam dizer, os espíritos malditos, né? Olha, espíritos malditos, nós estamos com vocês. não nos machuquem. E esses figurinos? Então, os druidas temiam que esses espíritos que vinham visitar o mundo dos vivos, eles pudessem ter aí más intenções. E, por isso, as pessoas vestiam essas fantasias, elas se mascaravam, né? Para se passar por espíritos também. E aí vem aquela frase que as crianças fazem nas portas das casas. Gostosuras ou travessuras? Então, isso tem o objetivo de forçar as pessoas, né? A dar presentes, a dar doces, guloseimas, uma à outra. Caso contrário, esse feitiço, então, seria lançado sobre a pessoa, que seria travessura. Então, quando as crianças se fantasiam aí, o paralelo é com os espíritos dos mortos, que se acreditava, eles, de certa forma, né? Saírem para exigir aí o pagamento das dívidas e outras coisas. Já no século XI, se eu não me engano, o dia dos mortos, 2 de novembro, os católicos romanos, eles iam de cidade em cidade, exigindo que lhes fosse dada aí uma espécie de um pão quadrado com passas, que chamavam de bolo para alma. Ou bolo de alma. Ou pão dos mortos, como é conhecido lá no México, por exemplo. Então, quanto mais pão de alma os candidatos recebiam, mais orações pelas almas dos parentes falecidos eles prometiam. Já no século XIV, século XV, eles se vestiam na França, por exemplo, durante a festa de todos os santos, que seria 1º de novembro. Então, era costume, naquela época, usar máscaras para espantar espíritos que traziam calamidade. Então, também as crianças, elas, crianças travessas, fantasiadas aí de fantasmas, de demônios, de alienígenas, para quê? Para assustar os vizinhos. Uma outra tradição do Halloween é a do Jack, o lanterna. Então, uma lanterna primitiva, construída aí com vegetal e com carvão aceso, ou carvão colocado em seu interior. Então, a luz, ela passa pela abóbora, através aí de buracos, em forma de caravela, ou rosto de bruxa. A origem disso se baseia aí em suas tradições possíveis. Então, uma das lendas, eu diria, que, uma dessas lendas diz que, originalmente, os irlandeses esculpiam nabos e beterrabas com forma de lâmpadas ou lanternas. Para quê? Para representar a alma dos mortos ou os duendes libertados da morte. Você sabia que o Jack, ou lanterna, teve sua origem nessas práticas pagãs? Então, a abóbora, ela era iluminada e servia para identificar aquelas casas que os simpatizantes com os satanistas e os espíritos, e por isso mereciam misericórdia quando o terror da noite, que seria doces e travessuras, começava. Então, a lenda correspondente a um indivíduo aí, chamado de Jack, que consegue enganar e prender, dentro dessa lenda, o próprio Satanás, encurralando em uma árvore. Então, depois de fazer um acordo com o diabo para libertá-lo, sabe o que o Jack fez? Então, o Jack, o diabo, diz para ele que continuaria a sua vida normal. Diz a história que quando ele morresse, o Jack, ele seria impedido de entrar no céu e entrar no inferno e ele ficaria vagando entre esses dois mundos. Bom, na América do Norte, os imigrantes irlandeses, eles não conseguiram encontrar nabos disponíveis aí para serem esculpidos na forma de lâmpada, ou de Jack, e aí, em seu lugar, encontraram abóboras abundantes. Bom, a gente sabe muito bem disso, né? Que isso não tem fundamento nas escrituras sagradas. qual é a perspectiva bíblica do Halloween? O que a Bíblia diz para nós sobre essa festividade? Então, nos tempos antigos, a cidade de Éfeso, eu diria que foi um dos principais centros ocultistas do primeiro século. E Paulo dirigia-se à igreja localizada em Éfeso para dizer o seguinte, meus irmãos, eu não quero que vocês participem aí nas obras infrutuosas das trevas. Paulo vai dizer, eu quero que vocês reprovem essas obras. Está lá no livro de Éfeso, capítulo de número 5, verso de número 11. Então, de acordo com esta palavra, o Espírito Santo não apenas nos ordena a rejeitar as obras das trevas, como festas pagãs, mas também nos obriga a denunciar, a expor o que elas realmente são. São obras satânicas, obras do diabo. Então, o que devemos fazer? À luz da Bíblia Sagrada, devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus. Graças a Deus, existem cristãos que aproveitam este dia em lugares como essa cidade que eu passei nos Estados Unidos, que a cidade inteira, meus irmãos, estava envolvida na festa. Então, algumas igrejas saem para evangelizar e muitas pessoas aceitam Jesus Cristo nesse período. Você sabia também que nesse período muitas crianças são mortas? Que existem sacrifícios de animais? Então, eu diria que você não pode buscar aí simultaneamente a Deus e as trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. não podemos servir a dois senhores. Você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, não se esqueça que somos mais fortes do que eles. A celebração do Halloween não tem nenhuma base bíblica. Os filhos de Deus não podem perder seu tempo no mundo. muito pelo contrário. A Bíblia diz e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, podemos afirmar aqui categoricamente que o Halloween é um engano tão sutil e eu diria que é muito difícil ver aí como algo prejudicial ou ver como algo demoníaco. Porque hoje o relativismo está aí prevalecendo em muitas igrejas. Então, no final das contas, o que vemos aí será que são apenas crianças fantasiadas de monstros, fantasmas ou bruxas batendo aí nas nossas portas na noite e dizendo guloseimas ou travessuras? Doces ou travessuras? embora alguns pensem que é divertido e que não há nada de demoníaco, que não há dúvida de que este é um feriado pagão, meu irmão. Tenha certeza disso. Adore a Deus, celebre a Deus, eduque seus filhos à luz da palavra de Deus. Você sabia que o Halloween é o segundo maior evento de faturamento financeiro dos Estados Unidos? Perde só para o Natal? É mais, é um evento que as pessoas estão mais envolvidas do que a Páscoa? A gente sabe, casas, estabelecimentos comerciais são decorados aí com motivos do Halloween, nos trens, nos metrôs, nos bancos, nas lojas. então, é possível ver pessoas, senhoras, senhores, crianças, todos eles estão aí com meias, abóboras, estão aí com bruxas, fantasiadas de bruxas, as prateleiras das lojas dos supermercados estão aí cheias, cheias de centenas de produtos com embalagens confeccionadas especialmente para esta ocasião, meus irmãos. A grande questão é que uma nação, por exemplo, como os Estados Unidos, que eu já vou lá há mais de 20 anos, esta nação que outrora era uma nação voltada para o Evangelho, para valores cristãos, hoje está voltada para o paganismo, para práticas que envolvem a bruxaria, a feitiçaria, em cerimônias que cultuam os mortos. Isaías, capítulo 19, não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos interrogar-se-ão aos mortos? Então, eu quero dar algumas ideias aqui, por que a gente não deve participar dessa festa? Muito importante você saber disso, orientar seus filhos, não chegue para eles e diga de imediato, não vai, não pode, não é, não, tem que dar a razão, tem que dizer o porquê. Então, por que que não devemos participar dessas festas? Porque os cristãos, nós sabemos muito bem disso, a gente tem pelo menos um Deus aí, pelo menos não, a gente tem um Deus que é o Deus de vida, o Deus da vida, o Halloween, no Halloween as pessoas só encontram morte, então, você deveria comemorar um feriado em que as pessoas, por exemplo, em seus jardins, tem lápides, tem figuras monstruosas, pessoas que se vestem de demônios, bom, também as escrituras nos dizem para nós rejeitarmos as obras das trevas, o apóstolo Paulo escrevendo os irmãos na cidade de Roma, ele diz que a luz nada tem em comum com as trevas, Paulo também diz lá no livro de 2 Coríntios capítulo 6 verso 14, então, celebrarmos um feriado sombrio é algo que um filho da luz deveria fazer? Por outro lado, a gente sabe que o medo vem do inimigo, então, você já se livrou do medo? Você já se livrou de ataques de pânico? você tem que participar de uma festa dessa baseada no medo? Então, a feitiçaria ela é claramente, eu diria aí, detestável para o Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 18, verso 10 a 13, depois você leia lá. E a Bíblia diz para a gente glorificar a Deus. Agora, algo que glorifica a bruxaria, eu diria que é o que o Halloween faz, glorifica a bruxaria. Então, não deveria ser detestável para um cristão? Eu diria que Halloween é um feriado sagrado para quem, meus irmãos? Para as bruxas, para os adeptos da Wicca, que é uma religião oficial da bruxaria. Então, esse é um feriado que o cristão deveria celebrar junto com as bruxas. Então, as fantasias são assustadoras. Nós sabemos muito bem disso. É interessante, meus irmãos, porque a gente vê aí os nossos filhos, muitas vezes, vestidos de demônios, de diabo, de bruxas, de personagens aterrorizantes. Então, isso não é bom. Isso é demoníaco. mesmo que você vista seu filho, por exemplo, com uma fantasia de bombeiro, de Fred Flinstein, de homem-aranha, etc. Tem gente que faz isso, né? Não, pastor, eu não participo do Halloween, mas nesse dia eu compro uma fantasia para o meu filho e o meu filho participa com uma fantasia não de demônio. Lembre-se de Romanos, capítulo 16, Romanos 16, verso 19. diz que devemos ser sábios no que é bom e no que é inocente. Também diz que nós, que somos da luz, não podemos apoiar as obras das trevas. Então, se eu deixar meu filho participar do Halloween, mesmo que ele vá para a escola vestido de bombeiro, eu não estaria aí enviando uma mensagem confusa para ele em permitir que ele participe de uma celebração do mal, então eu diria que Deus quer que os seus filhos sejam, eu diria aí, separados do mundo, do pecado, do mal. Segundo a 46, 17, diz que para nós sairmos deste mundo, nos separarmos dele, não toquem, a Bíblia diz, em nada que é impuro, não podemos. Será que como cristãos nós não devemos ser diferentes? Será que agrada a Deus? Agrada a Deus essa atitude? Eu diria que agradar a Deus deveria ser a minha maior preocupação. Então, os membros da minha família, da sua família, podem dizer que é ridículo, podem dizer que é ignorância da tua parte, podem dizer que não, não há nenhum problema em as crianças se fantasiarem neste dia, se pintarem, usarem aí fantasias. Ora, meu irmão, você está preocupado com a opinião dos outros? Ou você está preocupado em agradar a Deus? Então, o Halloween traz a glória do diabo, Halloween não traz a glória de Deus, então não celebre, não celebre, sabe, reserva um dia, reserva um dia como o 31 para ensinar seu filho sobre a reforma protestante, porque é isso que o diabo faz, deturpa. Então, fale sobre personagens como Martinho Lutero, John Ruz, Calvino, Zwinglio, fale o que esses homens fizeram. Então, vamos aproveitar esse dia 31, quer fazer uma festa na igreja? Faz a festa da reforma protestante, porque o Halloween é uma festa que celebra a morte, que celebra o diabo. Então, Jesus não tem nada a ver com essa festividade e nós também não deveríamos ter nada a ver. Então, o que nós devemos fazer? Ora, esconder no porão, apagar a luz, ir para a praia, que nós devemos fazer. E dormir mais cedo? Não, meu irmão. A nossa luz tem que brilhar nas trevas. E eu diria que o Halloween é o único dia que... é esse dia do ano que os vizinhos estão batendo na nossa porta. Se você mora nos Estados Unidos, isso é muito comum. Aqui no Brasil, é mais festividade onde as pessoas enchem a cara ou então vão para o outro lado e aí práticas satanistas. Os bruxos se reúnem, o portal é aberto e aí vem tudo quanto é demônio. A escolha é minha. Ou eu vou glorificar a Deus neste dia ou vou glorificar o diabo. Ou eu vou fazer a vontade de Deus ou eu vou fazer a vontade do diabo. A Bíblia diz que vocês são a luz do mundo. Não se esqueça disso, que a nossa luz tem que resplandecer entre os homens. Para quê? Para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Eu espero que eu tenha ajudado você. Analise, assista novamente esse vídeo, propague esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos ajude. Nós precisamos do seu apoio. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau. Tchau.